Se o caminho é meu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu Se o caminho for de pé é Deus Sou eu que vou duvular Se o caminho for de armadura Sou eu que hypermob�를ar Se o caminho for de espinho Sou eu que vou te expectar Se o caminho for de Yeshua Eu vou me furpar Se o caminho é Deus Se o caminho é Deus Se o caminho é Deus orializado terei que servir Eu confesso sobre Deus, é só de paz e é que eu vou conseguir E nos meus sonhos da piracuzeu a esperança de um dia só me Se é bem eu nunca venho, embora só se eu quero é que tem que ficar sem é meu Se pra mim é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se pra mim é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se pra mim é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se pra mim é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se pra mim for de pedras, sou eu que vou derrecer Se pra mim for de água, sou eu que vou amadurar Se pra mim for de espinhas, sou eu que vou desprezar Se pra mim for de rosas, eu que vou me perumar Se pra mim é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Sei que o destino é traçado, idealizado, terei que seguir Mesmo se eu prender fruta, só tem paz e o que é que eu vou conseguir Filho dos meus sonhos, a vida nunca é vacina, parte de ação que Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu Não chora meu bem, não chora meu bem De dias melhores já vem Não chora não, meu bem Não chora não, meu bem Não chora não, meu bem De dias melhores já vem Não chora não, meu bem Foi assim, meu amor Quando tem que me convencer Vindo que eu te jaquei Me enchei, meu salvador É forte, forte, choro Se o corpo é minha dor É forte, forte, choro Se o corpo é minha dor Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vem Não chora não, meu bem 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 Que dias melhores já vem Eu agora tô feliz E cruzei a minha paz Mas pra ter uma senhora Que me enche o Senhor Que me enche a felicidade Me enche o Senhor Peima, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vem Não chora não, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias melhores já, não chora não, meu bem, que dias E assim ficou a desarmar